quando ele atravessar essa correnteza aqui você vai ver a gente está pescando aqui no remanso das pedras tem essas correntezas aonde forma o remanso é onde o peixe fica acabou de ferrar um aqui já sabe o que é? não, pra mim é pra ir não não deixa ir pra aquela pedra lá não vou sair daqui pra filmar mais perto ali tá aqui lamba o que é isso? você tá com o alicate aí perto? tá, tá pequeno é o pequeno mesmo ô bonito hein senhor você tem que vir pra cá aí, aí, aí cadê o alicate? tá ali toma nossa senhora bonito prepara pra pulsa aí bonito o Nairão Nairão de 3 quilos meu pai pegou ele abaixo dessa cachoeira aqui dessa correnteza mais forte aí forma um remanso é onde eles ficam só o telho de cá pra ir pra ver ele saindo foi pra vida cadê a isca? bonito peixe qual que é a sensação pai? vai pegar um treirão? boa bora lá bora pescar bora 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não, não é preguiçoso não, é achar o ponto. Não é possível. Vamos lá. Grande. Vamos lá. Vamos lá. Carutou a isca. Vamos lá. Tem como encostar ali, Lamba? Deixa dentro d'água. Se não machuca ele. Vou tirar uma foto com ele aqui, porque nossa senhora. Será que foi o mesmo que eu perdi? É. É. A régua tá por aí? Olha aí, pessoal. Olha aí, pessoal. Que placa. Que nave, que nave, que nave. O dia hoje não tá sendo fácil não, mas ele bateu na hélice. Foi uma explosão na superfície, viu? Bonito mesmo. Perdemos uma vez, depois ele voltou. Vamos lá. Vamos lá. Vamos colocar ele dentro d'água aqui, pra poder medir ele. Esse é o meu bicho com vida. Aí, pessoal. 6,8. Boquinha fechada. Tá mais um pouquinho. Agora é soltar o bichinho com vida. Levou muito. Aí, bichão. Bora. Aí, pessoal. Gigante, viu? Bonito peixe. E mais uma vez, a isca de hélice fazendo a diferença. Isso aqui foi capturado com a jet turbo. E a pescaria não tava sendo nada fácil. Hoje, em 20, 25 minutos, nós pegamos 6 peixes em menos de meia hora. Depois deu uma quietada. E aí, agora, no finalzinho da tarde, a gente acertou esse bruto. O interessante é que ele tava nessa pedrinha aqui, ó, que o meu dedo tá mostrando. Do lado dela. Do lado dela. Jogou a isca. Ele saiu. Bateu uma vez. Escapou. Jogamos de novo. Mesmo depois de ferrado, ele entrou. Esse tava com fome, viu? Bora lá. Bora pescar. Aí, pessoal. Vou mostrar pra vocês aqui o nosso acampamento. Que é onde a gente deixa o barco. Aqui tem uma malhadeirinha que a gente usa pra poder pegar a isca pra peixe de couro. Aqui o pessoal montou uma cozinha. A norma é quem tá cuidando da gente aqui já tem 3 dias. Fazendo rango, deixando tudo preparado. Aqui tem uma mesinha pra refeição. Local coberto. Se por acaso der uma chuva. Apesar que desde quando nós chegamos aqui, choveu duas vezes. Aí depois só, sol, sol, sol. E aqui apesar de ser um acampamento, tem um gerador. Então esse gerador consegue deixar toda a iluminação funcionando. E também fornecer energia pra poder carregar as baterias de filmagem. Aqui tem um freezer pra poder guardar as comidas, ter bebida gelada. O rango que a norma tá preparando. Aqui tem algumas redes que o pessoal usa pra dormir. Um freezer zero bala. Fugãozinho arrumado. Aqui tem as redes. Uma das redes né. E aqui o local que a gente fica. Então aqui tem duas barracas. Porque tá ficando eu e o meu pai. Eu tô ficando nessa e meu pai nessa. E agora o mais interessante. Eu vou tentar mostrar aqui na tela do celular. Aonde nós estamos pescando. Ó. Aqui é o Google Map. Na tela do celular. E vocês vão ver uma coisa bem legal. Aqui ó. Olha que legal. A gente tá pescando quase que na linha do Equador. A gente tá numa parte aqui do rio Trombetas. Que tá bem próximo da linha do Equador. E o tempo tá bastante quente. O peixe tá batendo mais na parte da manhã. Depois ali de nove e meia, dez horas. O sol já tá regaçando. As ações reduzem. E na parte da tarde agora. Depois de duas e meia, três horas. Volta de novo. Mas tá saindo bons peixes. E a gente tá bastante animado. Bora lá. Bora pescar que ainda tem muitos dias pela frente. robertinho, seu Instagram é mundo da pesca oficial, não é? Eu vou fazer o vídeo e vou colocar o link dele lá. Tem canal no YouTube? Tem também? YouTube e Instagram é o mesmo nome. Vou colocar o link aí na descrição do vídeo. Aí quem puder acessar. O Robertinho tem bons vídeos aí. Bons peixes. A gente dá uma força lá na página dele também. Valeu! Tchau. Tchau. E aí pessoal, passamos na boca de um agarapé. E aí o pessoal, passamos na boca de um agarapé. e sugestão do nosso amigo Lamba, pediu para jogar aqui na boca batemos uma isca artificial não deu muito certo meia água, superfície aí batemos um gig e olha a placa o cupinho dele está bonito que coisa linda olha o cocoroco dele também achei que fosse um trairão enganou nós dois eu vou ver o bichinho para a vida se não estiver amarrado aí garoto eu vou ver o bichinho eu vou ver o bichinho eu vou ver o bichinho e aí Isso é grande, viu Lando? Isso é grande, não tem nada. Não, não tem nada. Ah, você fez ele? Vamos lá.